E aí rapaziada, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Nego Guitar. Galera, mais uma vez trago vídeo aqui de promoção lá no AliExpress, já tem dois dias rolando essa promoção. Vou trazer um vídeo aqui explicando melhor, trazendo alguns produtos, mostrando pra vocês aqui a forma de vocês comprarem e tá adquirindo aí mais descontos e diminuindo bastante aí a questão dos impostos, beleza rapaziada? Lembrando que a gente tem grupo de links no WhatsApp, que tem link aqui na descrição ou no comentário fixado. Outra coisa, os cupons que é disponibilizado nessas promoções, eles esgotam muito rápido. Então eu tenho cupons personalizados por ser Influência AliExpress também. Então caso você quer comprar algum produto e o cupom não está sendo mais, já foi resgatado, ele já não está sendo mais útil, só é você me chamar ou entrar lá no grupo do WhatsApp que eu vou estar disponibilizando outros cupons pra vocês, beleza rapaziada? Pra você estar aí utilizando na sua compra e saindo mais barato e de uma forma tranquila pra você estar comprando aí seus produtos. Chegou a hora de comprar sua pedaleira, seu pedal no AliExpress, beleza? Então vamos lá, vamos lá pra tela do PC. Eu já estou aberto aqui de cara, vocês estão vendo aí que eu estou com um produto aqui que é bacana, que é esse pedal da Valeton, que é o EP2, que ele é um pedal de expressão e volume, muito bom. Ele está custando aqui R$174,00, já com 11% de desconto, você usando o cupom. Então os cupons vai estar aí no primeiro comentário fixado, os cupons daqui da promoção e os cupons que eu utilizo lá no grupo do WhatsApp também, beleza rapaziada? Então ele está R$174,00, você utilizando o cupom ele vai sair mais barato aí e também as moedas que você acumula. Esse preço vai sair bem mais em conta, beleza? Só é utilizar. E é muito simples rapaziada, você vai clicar aqui em comprar, um exemplo, só vou simular aqui pra vocês aqui. Deixa eu entrar com minha conta aqui, rapidinho. Pronto, simulou em comprar, vou sair dali pra não mostrar meu endereço. E vocês vão aqui na abinha de... Eu estou usando um bônus aqui que o Alexpress me enviou, mas você pode usar aqui na abinha cupom de desconto. Você clicou aqui, você vai utilizar o cupom que está aí na descrição aí ou no primeiro comentário fixado e aplicar. Se caso aparecer que o cupom está inválido ou já foi resgatado, você tenta com outro cupom. E aí vai diminuir esse valor drasticamente, beleza rapaziada? Então é isso aqui, esse é um pedal da Valeto, como eu disse, muito bom. Bem pequeno, ele é uma construção plástica, mas um plástico bem resistente. Vamos para o outro pedal aqui rapaziada, que é a pedaleira Ampero 2 Stomp. Muito boa, eu já tenho ela já há mais de um ano aqui, utilizo ela. Top demais, ela está já no Brasil, aqui é produto do Brasil, 2954. 15% de desconto utilizando os cupons e as suas moedas, você vai ter mais desconto ainda na sua compra. Compra segura e vai chegar bem mais rápido em sua casa por ser um produto já no Brasil. Vamos para mais um que é a Ampero Mini. 1.312, utilizando os cupons e as moedas, você vai ter um desconto maior. Lembrando que esse valor você também divide até 12 vezes sem juros rapaziada. Aproveita porque o Aliexpress está mais ou menos assim, de 15 em 15 dias lançando promoção aqui. Não se esqueça de entrar no grupo lá do WhatsApp rapaziada, que eu sempre estou atualizando os links e também os cupons de desconto. Lembrando que os cupons de desconto que eu lanço lá no WhatsApp, é independente de promoção. Eles vão estar válidos, mesmo que esteja fora da promoção, o cupom vai estar válido, beleza? Então vamos para mais um produto. Agora é um produto da Sonic Cake, que é a Matri Box 2, produto também já no Brasil, 1588,90. Ele teve um, da última promoção, eu vejo aqui do lado que subiu R$29,00, o preço subiu hoje. Mas mesmo assim ainda está com o preço bem em conta, com o cupom e as moedas vão sair bem mais em conta. A Matri Box é muito boa, pedaleira. E hoje eu utilizo no setup, tirei a Ampero 2 e utilizo a Matri Box 2. Tem vídeo aqui no canal de review de timbres, como timbrar, utilizar com o controlador chocolate. Tem algoritmos muito bons dos preampos, dos pedais, muito legal mesmo. Só estamos aguardando uma atualização da Sonic Cake, para melhorar algumas coisas aí como modulações. Vamos lá para mais um pedal, que é a Matri Box 1 da Sonic Cake também, R$757,00. Teve uma queda aqui, se você, o preço está R$124,00 mais abaixo hoje, do que já esteve anteriormente. Então, eu consigo ver isso aqui. Então, esse valor vai descer praticamente para R$600,00 e algumas coisas, com o cupom de desconto e as suas moedas. Todo dia que você entrar no aplicativo, você vai lá e resgata as suas moedas. Primeiro dia, 10. Segundo dia, 20 moedas. No terceiro dia, 30 moedas. E vai subindo, acho que até 50 moedas. Você resgata, beleza? Vamos lá para mais um. Agora, a gente vai aqui para a Valeton GP100, que é outra pedaleira muito top aí no nível da Matri Box 1 também. É interessante aí, tem um pedal de entrada, tem ali dois foot switch de up-down. Muito bom para timbrar também, fácil de timbrar essas pedaleiras também. R$758,51. Use o seu cupom aí, que você vai ter descontão aí. Mais uma da Valeton, que é a GP200. É uma pedaleira que eu gostaria de testar. Não tive a oportunidade de testar a Valeton, mas vejo muitos vídeos, muitos reviews dos parceiros. Paulinho Filho, já vi vídeo também do Alisson Zaka. O Gilney Passon. A galera, os parceiros que postam muito conteúdo da Valeton. O Neto, que tem a GPLT. GPLT, top demais. Então, é uma pedaleira que dispensa comentário aí também. Top, ela já tem pedal de expressão ali. Para você, R$2429,33. 12 vezes sem juros. E cupom de desconto, só é me chamar. Chama lá no WhatsApp, que eu tenho cupom de desconto, rapaziada. Vamos para mais uma, que agora é a GP200LT. Porque ela não tem o pedal de expressão, mas ela tem algumas conexões diferentes ali no fundo dela. Mas praticamente os mesmos efeitos e algoritmos da GP200. R$1600,00, pressão. Ela caiu aqui R$295,00. Você vê, preço está abaixo hoje. Isso aqui é uma extensão que eu tenho que me mostra os preços de produtos que subiram e desceram. Mediante as últimas semanas, os últimos dias. Então, 12 vezes sem juros também, só é jogar seu cupom lá. Agora, vamos lá para mais uma, que é a KOKO. É a KMF1, que é uma pedaleira também de entrada. Ela já tem o pedal de expressão. Parece muito a G1 Forra, alguma coisa assim. Parecida, bem parecida mesmo com a G1 Forra. Ela é uma pedaleira de entrada, mas também tem um som excelente. R$521,00 e você ainda vai pagar menos com o cupom e suas moedas. Beleza? Dividindo aí em 12 vezes. Talvez tenha juros. Porque aqui não está sem juros. A questão das parcelas aqui. Então, ela vai ter um pouquinho de juros aqui. Então, vamos lá para mais uma, que é a Black Box. Vamos entrar nas pedaleiras da M-Vave. Black Box R$357,98. Você vai pagar menos que isso utilizando seus cupons e descontos, suas moedas. Beleza, rapaziada? Ela subiu aqui R$30,00. Referente ao preço do dia... Hoje é dia 2, o dia 4 do 9 a hoje. Tem aqui, do dia 4 do 9. Estava R$327,00 e ela subiu um pouco para R$357,00. Mas, mesmo assim, está com pressão, capturas, enfim. Muito bom para você utilizar com pedais também. Aqui tem tudo sobre a Black Box aqui no canal. Mais uma da M-Vave, que é o IR Box. Que é muito bom esse pedal. Pedal leitor de IR. Equalizador. Muito bom. Ele também tem saída balanceada XLR. Então, serve como Direct Box. Top demais. Ele manteve o preço. Manteve o preço aqui de R$123,99. Com os descontos aí dos seus cupons. Como eu já disse, você vai ter um valor bem mais abaixo. Vamos para o último, que é o nosso queridíssimo Coveive, rapaziada. Cube Baby. R$221,00. Manteve o valor também aqui. E, está aí, dá para você parcelar até 12 vezes também. Utilizando seus cupons aí, os meus cupons. Você vai ter preço bem lá abaixo, utilizando suas moedas também. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Aproveita que chegou a hora de comprar. AliExpress está fazendo promoção direto. Fazendo tudo para que contornasse a situação nossa aqui no Brasil. Dos impostos. Beleza? Lembrando que tem link aí na descrição ou no comentário fixado. Do link, tanto do meu Instagram, de minhas redes sociais, como link do grupo do WhatsApp. Link de grupo de links. Que eu vou estar sempre disponibilizando nessas promoções. E, fora das promoções, eu vou estar disponibilizando os cupons. Caso você queira comprar algum produto. Só é me chamar também e falar. Negui, tem algum cupom aí que eu posso utilizar aqui. Que eu vou disponibilizar para você cupom de desconto. Beleza, rapaziada? Então, é isso. Aquele abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Chegamos a marca de 16 mil inscritos no canal. Que venham 17, 18, 19, 20. Vamos para frente, rapaziada. Tamo junto. Que foguete não ter ré. Fui.